JAMES O GRANDE SPIN O GRANDE APAPA E se hoje em dia ele é pipa, eu tô junto para estar Só botada concentrada na busita da safada Só botada concentrada na busita da safada Toma, toma na busita, puta, sequência de para Toma, toma na busita, sequência de para Só botada concentrada na busita da safada Só botada concentrada na busita da safada Vai piranha tu pega, eu nunca te amei Vai piranha tu pega, eu nunca te amei Amor é só demais, você só caduquei Posso até gostar de alguém, mas amo você me mamar Posso até gostar de alguém, mas amo você me mamar Ela chupando o dinheiro do vale, ela mamando Ela chupando, ela leitinha amando Ela chupando o dinheiro do vale, ela leitinha amando É o primeiro lado, é o titano, é o de rir, é o barro É o primeiro dia desse barro E aí, quem tem seu dia e ele é de barro A primeira era de barro Jesus, cura e cura É o primeiro dia, não quer essa puta pago por quê? Legenda Adriana Zanotto